A gente sabe que as pessoas quando veem uma menina negra alcançando coisas, às vezes é meio difícil de aceitar, né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, mas uma coisa que eu não deixo me afetar, que na verdade é uma coisa que me impressiona mais ainda. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena e eu conversei com a cantora e compositora baiana Raquel Reis, uma das revelações da música brasileira. Vamos ouvir. Como você começou na música? Eu comecei em 2016, com o Brasil, né? Num evento, o que surgiu que na minha cidade eu ia, mas antes disso eu não tinha envolvimento com a música, né? Apesar de dividir uma mãe cantora, que era cantora diferente na época, hoje ela é cantora evangélica, e uma irmã também que é cantora de forró. Mas eu não achei que eu pude seguir os mesmos caminhos, né? Até que em 2016 eu fui cantar a convite de um clima meu, em uma abertura de um evento que ele foi fazer. Depois disso eu não parei, na verdade eu parei em 2018. Foi de 2016 a 2018, que foi quando eu comecei a fazer faculdade, em 2018, e quando eu decidi que eu queria cantar coisinhas, né? E aí foi nesse momento que eu fui trabalhar na autoral, até que em 2020 eu lancei dois singles. Em 2020 você lançou Ventilador e Sossego, junto com o músico Barro. Gostaria que você contasse como é que foi o processo, como cantora e compositora, lançando as próprias músicas autorais. Pronto, eu fui nesse processo, né, de entender como é que funcionava o mercado, como é que eu poderia produzir, né? Porque eu não tinha muita noção disso, de como funcionava. E aí eu, coincidentemente, com esse barro na internet, a gente começou a conversar e ele me falou sobre um estúdio que ele tinha montado em Recife. Aí assim que surgiu a oportunidade, eu peguei duas músicas, algumas músicas que eu tinha guardadas, mas que eu não tinha muita confiança nelas, e levei, mostrei pra ele, fui pela internet. E aí ele viu, deu o maior apoio, não, menina, tá lindo, vamos fazer, você não grava. Aí eu falei assim, é, então tá bom, né? Aí assim que surgiu a oportunidade, eu fui pra Recife e a gente gravou essas duas músicas. E depois disso eu não parei mais, fui direto pro produção do EP Encosta, com Zamba e Cooper, né, que são da Bahia. E aí a gente lançou em 2021. Em 2021, você lançou o EP Encosta, que traz uma mistura de ritmos. Em que consiste esse trabalho e o que motivou você lançar esse EP? No final de 2020, eu conheci o trabalho de Bruno, né, gostei muito. E aí eu fui falar com ele, que eu tinha interesse de fazer alguns lançamentos com ele. Mas na época ele tava ocupado, acabou não rolando, ele tinha outras atividades e tal. Só que aí, nesse meio tempo, ele começou a se desenvolver uma base, né, uma base de uma música. Foi Saudade, junto com o Cooper. E isso ele pensou em mim pra colocar essa letra, né, fazer essa melodia junto com ele. Aí ele me chamou, eu amei. A gente fechou a letra, a música Saudade. E aí depois disso, a gente naturalmente foi desenvolvendo, aí pensando em mais músicas pra esse EP. Eu fui trazendo mais composições minhas, Bruno foi trazendo mais pitch dele. Eu juntava a guitarra de Cooper e aí deu essa mistura muito nossa, assim, né. Onde a gente também fez muita referência às músicas que a gente escuta na Bahia, né. Desde sempre, em qualquer esquina que a gente vá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Raquel, sobre as suas principais influências musicais e artistas que inspiram o seu trabalho. Olha, eu gosto muito de Mayra Andrade, Jorge Bem, Luiz Nascimento, a galera da tropicada, assim, no geral. Tem muita coisa que me inspira muito, tanto na questão estética, tanto na questão da composição mesmo. Mas, assim, no geral, eu escuto muita coisa sobre a etapa zona. Escuto de quase tudo, assim, minha playlist é sempre bem misturada. Isso tudo acaba reverberando nos trabalhos, né. Fala um pouco pra gente sobre como é o seu processo criativo na hora de compor. Como você vem buscando desenvolver as suas músicas. No geral, eu não tenho um estilo, né, próprio, definido, assim. No geral, eu gosto de cantar muito. Aquilo que bate bem pra mim, surgiu. Sobre o meu processo de composição. É um processo muito aleatório, muito solto, né. Porque tudo pode me inspirar, um pouco. Exatamente, tudo mesmo. Eu tiro coisas da minha vida, da vida dos outros, de algum filme que eu assisti, sabe. Então, eu tenho muita regra, assim, no meu processo criativo. Raquel, vem aí o tão aguardado disco solo. O que o público pode esperar desse álbum? Poxa, foi perlengue, viu. Mas, graças a Deus, a gente tá conseguindo finalizar tudo fortinho. Já gravei boa parte das músicas. Já tenho 90% das músicas que eu vou usar. E ele tá fluindo bem. Pelo que eu vejo das pessoas que gostam do meu trabalho e consomem, né. Eu acredito que elas vão gostar. Eu acredito. Apesar de não ter exatamente uma linha, né. De não me definir em nenhum estilo. Eu gosto muito de ser fiel. Mas eu gostei, sabe, fazer. Mas sempre com a minha identidade, né. Porque, geralmente, as pessoas botam logo porque não há caixa. Se lançou isso, então eu vou ser cantora desse estilo, sabe. Então, eu gosto de deixar isso meio solto, assim. Surgiu pra mim, surgiu essa ideia. Bateu legal. Aí eu acabo lançando. Acabo trabalhando em cima disso. Mas sem pensar muito qual estilo eu represento. Eu acredito que as pessoas que já me acompanham, acho que elas vão gostar. Ele já tem um nome? Uma data para o lançamento? Você acredita que esse nome toda hora eu mudo? Por isso que eu nem digo toda hora. Não vai ser esse, não. Vou mudar, vai ser esse. De data, abril, deve sair de alguma coisa. Acho que já vão lançar o single. Aqui é uma organização de alinhar as coisas, né. Um álbum é uma coisa muito grande. Mas questão de data, de data, ele vai estar um pouco incerto. Quem está com você nesse trabalho? Vai ser produção de barro também, Gui. Desde os primeirosinhos. E vai ter músicas também dos meninos. Janda e Cooper. Vai ter produção deles junto comigo. Estamos no mês da mulher. E eu queria que você falasse, como mulher, artista, compositora, quais são os desafios de ser uma jovem mulher na cena musical brasileira? São vários, né. Eu acho que o tempo todo a gente está trocaçando nesses desafios. Mas, para mim, eu não tomo isso como um desafio, porque eu acabo não deixando isso me afetar. Mas, de certa forma, a gente sabe que as pessoas, quando veem uma menina negra alcançando coisas, às vezes é meio difícil de aceitar, né. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio aqui. Mas uma coisa que eu não deixo me afetar. Que, na verdade, é uma coisa que me impulsiona mais ainda. Que mulheres da cena musical você mais tem admirado neste momento? Minha mãe, ela já está aqui do lado, só me observando, né. Me influenciou muito, Maura Reis. Ela era cantora de seresta, hoje ela é cantora evangélica, então ela sempre me ensinou. Não só indiretamente sobre o universo, né, porque ela não achava que eu iria para esse caminho. Mas, hoje em dia, sobre como ficar de olho no mercado, como é que funciona. Fica ligada nisso, fica ligada naquilo. Abre o olho, sabe. Raquel Reis, eu gostaria que você comentasse um episódio curioso. Quando você estava começando, a atriz Thaís Araújo partilhou sua música nas redes sociais. Como é que foi? Conta aí pra gente. Foi a primeira pessoa, assim, grande artista. E, coincidentemente, uma pessoa que eu sempre viverei muito, né. Me inspirei muito, minha infância toda, não. Eu sou Thaís Araújo. Era pessoa que a gente representava a gente na televisão. E, quando eu vi que ela tinha escutado minha música, que eu marquei ela, ela me respondeu, me seguiu, repostou, que eu ia ir pra trás. E, até hoje, assim, ela é muito solista, sabe. Eu que tenho vergonha de chegar nela, por falar que ela manda essa música nova pra Thaís. Eu falo, eu não, gente. Eu tenho vergonha até de chamar ela. Mas ela foi muito maravilhosa. Ela vai compartilhando as stories, fez um texto, compartilhando o feed dela. E eu só com a projeção subindo, sem acreditar. Porque você vê uma das suas maiores referências ali. Curtindo uma coisa que você fez, que até então você sempre teve um pouco de insegurança, né. Porque eu tava ali no começo, tinha sido a primeira música que eu tinha lançado e tal. E aí você vê uma pessoa que você sempre admirou. Apoiando aquilo, achando massa, eu fiquei muito feliz. Raquel, você é bem jovem e suas músicas estão alcançando cada vez mais pessoas. Como está sendo a receptividade do público com o seu trabalho? Nossa, isso é uma coisa que me pegou muito nos últimos tempos também. Porque quando eu lancei esse material, eu não tive tanto contato. Fui lançando as minhas coisas ali no período da pandemia. No ápice da pandemia, eu não tive contato com o público. Eu via uma quantidade ilegal de números, ainda não conseguia formatar aquilo ali em pessoas. Não sabia que as pessoas iriam realmente me levantar. E aí o bate foi quando eu fazia o meu primeiro show em Salvador, na Eco. E aí eu cheguei lá, tinha um monte de gente, eu entrei. Não é comigo, eu pensei assim, o povo tá aqui na porta, deve ser qualquer coisa, né. Aí eu entrei. Quando dá a hora que eu subo no palco e todo mundo começa a cantar, aí a ficha caiu mais. E aí eu já tenho feito alguns show, já tenho atos pra alguns festivais, que era uma coisa que era o meu foco principal, né. Focar nos festivais e isso tá acontecendo. Então, meio anastasiada, né, uma mistura de anastasiada com felicidade, assim. Tá acontecendo, sabe, é muito doido. Bom, então, Raquel, pra gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Como é ser mulher artista hoje no nosso país? Eu acho que é força mesmo, né, que a gente precisa. Mais força com serenidade, não deixar se abalar, correr atrás. E fé, fé na gente, né. Fé na que a gente sonha e já foi. Raquel, como é que a gente pode ouvir os seus lançamentos e acompanhar a sua agenda de shows? Ó, eu tô em todas as redes sociais como Raquel Reis. Raquel com CH. Raquel Reis. Tô no YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, Dizem, tudo. Galera, obrigada por me escutarem, continuem me escutando. E eu espero que vocês gostem dos próximos lançamentos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí